Bem-vindos à segunda corrida do ano na Bélgica em Zolder. Estamos alguns minutos antes da prova, começa a partida para a primeira corrida, vou arrancar da quinta posição, vai ser muito interessante, a primeira corrida para a esquerda, eu estou do interior, mas da segunda corrida para a direita, por isso vai depender muito de como é que vamos arrancar, é sempre muito quente aqui em Zolder, a temperatura também está quente, vai ser duro, vai ser uma luta gira. Até já! A CIDADE NO BRASIL Acabamos agora um excelente semana, obviamente inesperado com um pódio aqui em Zolder, Zolder sai-me sempre muito bem, já em outras categorias, o ano passado também mais um pódio, mas aqui realmente com a força e a potência do motor que tem os Chevrolet não estávamos à espera. As corrida são em si mesmo, temos que lutar e foi isso, foi muita luta, foi muita guerra até o fim e por isso estou muito feliz por mim, por a equipa toda que fez um excelente trabalho mais uma vez. e olha, agora que venho a Monza vai ser um outro estilo completamente diferente, aí vai ser muito mais complicado porque é só retas e precisamos de motor, mas temos que lutar e por isso estou motivado, este pódio deu ainda mais motivação se era possível e espero ver-vos lá em força. E aí E aí E aí E aí E aí